E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais aquela lista bacana que todo mundo pede. Eu vou falar sobre meus jogos preferidos de ficção científica. Muita gente que está começando no hobby procura ter jogos com temáticas diferentes. Às vezes as pessoas não estão familiarizadas com as mecânicas, então elas não conseguem entender essa separação por mecânica. Elas pegam muito o lance do tema. Então eu vou separar em dois vídeos. Um vídeo só de ficção científica e depois eu faço um só de fantasia medieval. E também um dos motivos que me levou a fazer esse vídeo foi porque quando eu viajei para Las Vegas em 2012, eu tinha que comprar ali no máximo 15, 16 jogos e eu não tinha muita intimidade com as mecânicas disponíveis no mercado. Então eu acabei realmente escolhendo por temática. Eu queria pegar um jogo de fantasia medieval, um jogo de guerra espacial e por aí eu fui pegando as coisas mais de Segunda Guerra Mundial também eu fui que separando por tema porque eu não conhecia as mecânicas. Então a ideia desses dois vídeos, começando agora pelo de ficção científica, é tentar ajudar. Essa galera que está começando aqui não está familiarizada com as mecânicas mas quer procurar algo do tema, ajudar aí a balizar e fazer uma listinha. Lembrando que aqui não é ranqueado por preferência porque os jogos são bem diferentes, tem mecânicas bem distintas. Eu só vou comentar quais são os meus jogos melhores, que são 10 jogos e por que eu gosto deles dentro da temática de sci-fi e depois você escolhe aí o que você quiser dessa lista e acaba comprando para a sua coleção. Mas antes de começar a lista, eu quero lembrar de uma coisa. Começou a votação da primeira fase do Prêmio Ludopedia onde você pega todos os criadores de conteúdo e separa entre os 5 mais votados. E o Aftermath está participando do prêmio. Seria muito bacana se você pudesse votar na gente nessa primeira fase. Na descrição do vídeo tem um link para você já chegar e votar nos seus canais preferidos. Lembrando que nessa primeira fase passam 5. Então você pode escolher o Aftermath e escolher outros mais 4 canais aí que você curte a criação de conteúdo. Também você vai votar para mídia de podcast, de áudio e de mídia escrita também. Então se você acompanhou um blog ou ouve um podcast, vai no link que você pode votar neles. Então eu não posso esquecer dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Aquela galera que mensalmente contribui financeiramente para o canal continuar colocando conteúdo no ar. E lembrando sempre que a gente faz sorteios mensais para todo mundo que apoia o canal. Nesse mês, independente do nível de apoio, você vai participar de um cupom de R$150 na Gorilla 3D e de um cupom de R$200 na Estante 42. E se você escolher o nível Compadie ou o nível Brother, você participa do sorteio daquela bolsa irada da Turnus e um cupom de R$350 na Estante 42. Então vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe um plano para ajudar a gente. Chega de papo e começando essa lista, eu vou falar do Anácrone. Nada mais de ficção científica do que falar de viagem no tempo e de extinção da humanidade. No Anácrone é isso. Não adianta você ser o melhor jogador ali no envolvimento, na locação dos trabalhadores se você não conseguir pegar a sua raça, a sua facção e fugir do planeta, babou. Não adianta ser o primeiro a fugir, porque quando você sai, você para de jogar, o resto da galera fica jogando e fica pontuando. Mas a coisa mais sci-fi que tem nele, a mais de ficção científica, que me chama muita atenção e que me faz gostar muito desse jogo, é o lance da viagem no tempo. Trabalhar com viagem no tempo é complicado. Eu vi uma entrevista de um roteirista na década de 90 que escreveu sobre o De Volta para o Futuro, eu esqueci o nome dele. Ele disse que o único filme que trabalhava bem com viagens no tempo e não fazia a cagada era o De Volta para o Futuro. Não é bem assim, hoje já foram analisados os roteiros, aí já viram que tem alguns furos ali. Mas trabalhar com essa temática é sempre complicado, né? Como é que você faz esse balizamento? E o Anácrone faz isso perfeitamente. Você chega, você tem um track de tempo, uma timeline, então quando você pede um recurso, né? Você está no passado, você pede um recurso para vir no futuro, ele vem de boa sem encher o seu saco. Você tem um recurso ali, te ajuda absurdamente. Porém, meu amigo, quando aquela timeline avança e você chega no futuro, você tem que pagar aquilo que você pegou, né? Tem que ter pago aquilo que você pegou. E isso é muito bonito. Então você perde ponto, você acaba se prejudicando. Então esse esquema de gerenciamento dessa timeline faz para mim o Anácrone ser um baita jogo de ficção científica. O próximo na lista é Terraform Mars. De todos os jogos que eu vou falar nesse programa de hoje, para mim é o que é mais próximo da nossa realidade. O que a humanidade pode chegar em termos de ficção científica é o Terraform Mars. Marte é a próxima fronteira, todo mundo vai querer ir para lá. E eu acredito que será bem assim. Eles vão lutear, né? É Marte inteiro. Então vai ter companhias que vão tomar conta de determinados pedaços de Marte. E o que eu acho maneiro nele é o esquema das companhias, né? Dos poderes especiais que você tem. Você já vem com alguns na caixa base, com o prelúdio vem mais opções. Então o esquema de você representar uma companhia que vai ter interesses diferenciados na ocupação de Marte. Isso é muito ficção científica, né? Tem aquela galerinha que vai para criar minas, pegar minério, explorar, escavar tudo. Tem a galera que vai plantar árvore, que vai tentar desenvolver água ali. Tem a rapaziada que vai para filmar isso tudo acontecendo, né? Tem uma facção que ela vai só para filmar a merda acontecendo, né? Ela ganha pontos de vitória quando acontecem eventos, ela consegue transmitir aquilo para a Terra. Isso é muito ficção científica. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. E agora, com a expansão nova, a reviravolta, né? Você tem ali um conselho, né? Um conselho de votação. Você tem que ter os votos para conseguir aplicar as coisas. Eu acho isso muito maneiro. Isso é muito ficção científica, né? As pessoas terem que votar pelo futuro do que vai acontecer. Isso é bem legal e faz o Terraform mais estar nessa lista. Agora, mais um jogo que envolve viagem no tempo. Time Stories. Time Stories. Como eu disse lá no Anacrony, é complicado resolver essas situações. Mas o Time Stories, ele tira a onda. Por quê? Porque ele tem uma linha de tempo, no tempo que o jogo acontece, né? No presente do tempo. E tem a outra, que é a que você volta no passado. E o bacana é que você não volta fisicamente no passado. O que acontece é você mandar a sua consciência, a sua mente, para o passado, para o corpo de uma pessoa. Cara, isso é sensacional. Isso é muito ficção científica. E você realmente entra no mundinho e administra o corpo da pessoa. A primeira partida que eu joguei foi a que foi baseada no Asilo. Naquela partida meio Arcanorra. E o meu personagem, ele era dependente químico. Ele era dependente de cocaína. Eu tinha os marcadores de cocaína e ele precisava ter aquilo para poder gerenciar as suas ações. Eram todas gerenciadas e fortalecidas pelo uso da cocaína. Então você acaba entrando muito no personagem. É uma imersão absurda. Você tem a menina lá que é assassina, que tem as faquinhas. Enfim, tem um monte de coisa maneira. Não só nesses alguns cenários, né? Mas nos outros cenários, o timeline do presente, muito também. Tem acontecimentos do presente que influenciam no que vai acontecer no passado. Independente das histórias que você for ler. Então, que você for jogar. Então isso é muito maneiro. Time Stories é um puta jogo de ficção científica. O próximo da lista, eu poderia dizer que é o meu queridinho do momento. O Nemesis. O Nemesis, pra mim, ele é a síntese de todos os jogos de cassa e rato de alien que já tentaram lançar no mercado. Eu já joguei alguns como Argo e é um jogo horrível. E o Nemesis, ele consegue colocar num jogo de tabuleiro, numa experiência semi-cooperativa, aonde um dos jogadores vai vencer ou todo mundo perde, aquela claustrofobia do terror de ficção científica. Eu ainda vou fazer review do Nemesis, então é bem provável que eu vá repetir isso lá. Mas ele consegue trazer aquele entendimento de sci-fi da série do Alien, da série do Predador, que é aquele desespero de você estar no espaço, você estar num ambiente completamente hostil e vem uma parada pra querer te matar, maluco. Então, ou seja, é só parada errada, é só a chance de você morrer. É absurda. E o Nemesis, ele consegue retratar absurdamente isso. É um jogo que eu já joguei, pelo menos não joguei duas partidas, vou jogar uma terceira agora e em breve vai ter review dele aqui no canal. E não teve uma... eu joguei com dois personagens diferentes, o meu posicionamento, a minha movimentação e as minhas intenções dentro da mesa mudaram completamente de acordo com o meu personagem e com os meus objetivos secretos. Então, se eu tenho um personagem que é piloto, você vai mais pra ponte de navegação. Se eu sou um cara mais soldado, tu vai tentar meio que ser uma porrada com os aliens. Mas, enfim, o Nemesis, ele consegue trazer pra essa mídia de jogo de tabuleiro essa pegada do terror de ficção científica. O próximo da lista é Battle Star Galactica. Nada mais ficção científica do que uma humanidade desesperada pelo espaço a procura de um novo lugar pra morar. E pra rechar isso tudo, tem gente traindo no meio ali, tem os silonzinhos pra tentar fazer a sacanagem. Isso é muito ficção científica. O Battle Star Galactica é um jogo de tabuleiro baseado numa série de ficção científica sensacional, que durou anos aí. Porra, meu coroa, meu pai vinha muito o Battle Star Galactica, se agarrava bastante. Eu nunca fui de ver. Eu confesso pra vocês que eu ouvia muito pouco e eu conheci mais da história depois que eu fui jogando o jogo de tabuleiro. E as expansões do jogo, por mais que elas não sejam primordiais pro jogo base funcionar, elas vão te colocar mais imersivo dentro do que era a série. Com outras naves, com outros silons acontecendo, outros personagens. Então, o Battle Star Galactica, ele consegue ser um ótimo jogo de sci-fi e um ótimo jogo pra quem é fã da série, porque ele também apareceu aqui na lista de jogos baseados em filmes que eu fiz. Então, o Battle Star Galactica, ele consegue juntar tudo. É tema, né, com um ótimo gameplay, é um jogo muito bom. Às vezes você pega um jogo que vem de franquias com um grande nome e o gameplay dele é horrível, mas ele consegue juntar tudo de uma maneira bem bacana. Infelizmente, não tem ele no Brasil e é um jogo que depende de idioma, porque tem muita carta em inglês. Continuando a nossa lista, Euforia. Muita gente fala que não é ficção científica que é um futuro distópico, mas pra mim, futuro distópico nada mais é do que uma ficção científica. Pra quem não conhece, é um jogo onde tem três facções, tem quatro facções, na verdade, que regem a terra. E você é um cara que vai tentar ficar controlando, você tenta fazer um meio campo, né, ser amiguinho dessas quatro casas que dominam as coisas. E os seus trabalhadores são os dados, que eles sofreram uma lavagem cerebral e você usa eles pra conseguir suas coisas. E qual é a parte mais irada do jogo que faz ele estar nessa lista? Dependendo da quantidade de consciência, do nível de consciência dos seus trabalhadores, que é o valor que tá no dado, eles entendem o que tá acontecendo, eles conseguem visualizar que eles estão sendo abusados e mete o pé. Você perde os dados, eles se rebelam, se revoltam e fogem, correm. E você acaba perdendo aquele dado com valor grande que você tirou. Então, durante o jogo inteiro, não adianta você ficar só explorando esse universo de 1984, né, que tem um grande olho ali gerenciando, mandando você trabalhar. Você tem que saber controlar o nível de consciência das pessoas que trabalham pra você e o quanto elas gostam de você também, porque isso aí influencia na hora de perder os dados. Então, cara, isso pra mim é muito ficção científica, né. Na quarta colocação, Projeto Gaia. Quando se pensa, né, em explorar o espaço, em expandir a sua civilização, já se pensa logo em porrada, né, tiro e bomba. Vai ter um daqui a pouco que vai aparecer e que é porrada, tiro e bomba. Mas o Gaia, cara, ele não é isso. Ele é de influência, de controle de espaço, né, de área. Você vai se expandindo, vai influenciando e o cara não consegue expandir. Você cerca o cara, o cara vai pontuar menos a sua civilização alienígena. Vai evoluir mais, vai ganhar mais pontos e vai vencendo o final. Então, ele entra por ser matemática de sci-fi e por ter esse tipo de jogo expansionista onde não existe um conflito bélico, né. Você não evolui em tecnologia de porrada. Você vai só evoluindo ciência, navegação, vai tomando os lugares e não deixa o cara expandir. Isso é muito maneiro. Antes de continuar a lista, eu quero agradecer os patrocinadores do canal. A Estante 42, que é uma loja maneiríssima na Tijuca, com espaço irado pra você poder jogar. Tem uma estante com um monte de jogos que você pode sentar, pegar o joguinho, sentar na mesa, jogar e beber um refrigerante, uma cervejinha, comer um salgado, ar-condicionado. Só sucesso. E a Turnos, que fornece as camisas que o Aftermath usa no evento, a bolsa maneiríssima que eu uso pra carregar meus jogos e que também eu sorteio todo mês pra quem é apoiador dos níveis compadre e brother lá no PicPay. Na descrição do vídeo tem um link pra eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E o próximo da lista é Twilight Imperium 4. Esse sim é de expansão de civilização e porrada, tira e bomba pra tudo que é lado. É bélico, é tecnológico. E o que me chamou a atenção dele quando eu joguei é a quantidade de raças que você tem. Isso é muito sci-fi. Parece que você tá naquele ambiente de um conselho intergaláctico com uma cacetada de gente com cara diferente, tentando se entender pra se respeitar e evoluir. E não tem como acontecer isso. Em Twilight Imperium a porrada estanca toda hora, os objetivos vão sendo revelados, dependendo do tipo de objetivo vai rolar mais porrada ainda. Então ele seria um contraponto ao Projeto Gaia. Se você quer um jogo de civilização onde ele é só expansionista e controle de área, você pega o Projeto Gaia. Agora, se você quer um jogo de civilização, de controle de área com porrada, sem ser por influência, aí é Twilight Imperium. Ele geralmente é longo, é uma partida muito... Eu joguei duas partidas dele. Uma levou oito horas e a outra levou seis horas e meia. São partidas demoradas, mas é uma baita experiência de ficção científica. E chegando no finalzinho da lista, o próximo jogo é o Zaya. Eu tenho uma relação meio complicada com o Zaya, porque a primeira edição dele... Na primeira, ele criou um pick-up and delivery, que ia você pegar coisas, cumprir contratos e entregar em outros lugares. Mas por que ele falhou no início? Porque ele tinha uns defeitos. Dependendo dos tais que saíssem, o cara podia ficar pegando e entregando um do lado do outro de uma maneira muito fácil. Só que veio uma expansão com o mercado, e essa expansão do mercado quebrou isso. Não tem mais como fazer esse esqueminha de entregar, porque você vai acabar indo para outros lugares porque vão ter produtos disponíveis no mercado ou não. Então ele volta a ser um bom jogo para mim. É muito ficção científica você ser aquele cara que começa com uma navezinha pequenininha, vai trabalhando, fazendo entregas, vai ganhando grana, vai expandindo a sua nave, vai fazendo o setup da sua nave, de botar mais motor, de botar escudo, botar arma e tal, e vai navegando e tem que responder à polícia galáctica. Os caras vão me perguntar sobre imposto, sobre se você está pagando, não sei o quê, se você está sendo procurado ou não. Cara, é muito maneiro. Eu acho bem interessante o Zaya. E ele entra nessa lista por ser um bom jogo de sci-fi e por ser um puta pick-up and delivery. Um baita jogo de pegar e entregar que a gente está com carência aqui no mercado. Eu falei recentemente do World Exterior do Star Wars, que também é um ótimo jogo de pick-up and delivery, mas ele não está aqui porque ele já apareceu nas minhas listas de jogos preferidos de Star Wars, então eu não vou ficar repetindo ele. Então eu coloquei o Zaya aqui. Ele é um ótimo pick-up and delivery, então se você guarda essa mecânica, tente arrumar o Zaya. É gringo, é caro, não tem previsão de vir para o Brasil, mas é um baita jogo. E para terminar essa lista, Clank Space. Eu gostei de cara do Clank Space porque ele me remete, quando eu era criança e vi 2001 o Molicenha no espaço pela primeira vez. Eu achei a parada muito louca. Eu era criança, vejo a porra do macaco tacando o osso para o alto, o osso vira uma parada, vira uma nave, aí tem a porra do monolito e tal. Mas a única coisa que eu realmente entendi quando eu era criança e vi esse filme é que tinha um robô ali, filho da puta, que ia tocar o zaralho ali, que ia sacanear a galera. Isso ficou na minha memória genética, do robôzinho ali de sacanagem. E o Clank Space, ele é isso. Você está com a galera dentro de uma nave, numa base, o que seja, e tem um computador central que quer sacanear vocês. Então vocês têm que ir aos lugares e desativar o computador central para continuar a exploração. E, pô, como é o Clank, muita gente fica remetendo ao Clank de fantasia medieval, que é uma caverna com dragão. Aí o cara acha que vai ter alguma coisa do meio atacando. Não, nesse não é uma caverna, não é nada, não tem um monstro, só tem um robôzão, que na verdade é esse monstro, que quer piranha geral. E isso, cara, é muito ficção científica. Toda ficção científica tem a porra de um robô maluco, Thaís, Terminador do Futuro, que é o robô revoltado, vindo, passando do carro em geral, matando todo mundo, vindo do futuro e robô que derrete. Enfim, é uma puta temática sci-fi e é um ótimo jogo. Eu gosto bastante do Clank Space. É um jogo que eu gostei, que eu joguei pouco. Eu joguei acho que umas três vezes quando o Coelho trouxe da Gen Con e depois nunca mais joguei, mas eu gosto bastante. Bem, rapazes, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que não é um ranqueamento, é só para mostrar para vocês os meus jogos preferidos da temática de ficção científica. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para já na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais!